Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, esse é o 15 Dias para Ler, e hoje eu tenho o privilégio de conversar com você sobre uma das melhores leituras que eu já fiz, Água Funda, da Ruth Guimarães. Este livro foi publicado em 1946 e, por trás de um enredo aparentemente simples, faz uma verdadeira homenagem a uma boa parte do nosso patrimônio cultural e nos brinda ainda com uma linguagem que privilegia a oralidade, mas sem ser caricata. A Ruth Guimarães foi escritora, tradutora, pesquisadora e também professora de cultura e de folclore. Ela, como uma pessoa erudita, soube valorizar a cultura popular, cultura inclusive na qual ela mesma cresceu, porque ela é nascida no interior de São Paulo, em Cachoeira Paulista, cresceu em Minas Gerais e só depois de mais adolescente, já quase adulta, é que se mudou para São Paulo. Ela foi, inclusive, uma aluna, ou pelo menos discípula, do Mário de Andrade, com quem muito aprendeu sobre cultura popular, e ele, infelizmente, não chegou a ver a publicação deste livro, mas Água Funda foi muito bem recebido na época do seu lançamento. Vários críticos especializados elogiaram muito a qualidade da obra e a forma como a Ruth Guimarães escrevia, mas, por alguma razão, ela acabou caindo num certo ostracismo e eu, sinceramente, só conheci essa autora no ano passado. Mas, claro, cabe a nós, agora, enquanto leitores, lermos Água Funda e valorizarmos essa obra, incentivarmos outras pessoas para que leiam também, como eu estou fazendo aqui agora. Água Funda é um verdadeiro manifesto pela cultura caipira. Este termo que, às vezes, é usado de forma tão pejorativa, quase como se fosse uma ofensa, mas que encerra em si um modo de agir, pensar, falar, enfim, encerra em si um folclore próprio de um povo de uma determinada região. Desde os primeiros parágrafos deste livro, nós somos transportados para dentro da fazenda, onde essa história vai se desenvolver, por um narrador bastante habilidoso. Ele nos conduz e nos apresenta o lugar. Aqui era a casa, aqui eram as árvores, essa estrada dá em tal cidade. Nesse primeiro momento, eu tive, realmente, a sensação de estar num passeio e que esse narrador era um verdadeiro guia turístico. Tamanha a precisão da descrição que ele faz no local, mas sem ser de uma forma enfadonha. Ele nos apresenta ao mesmo tempo em que nos dá aperitivos do que ele vai nos contar nos causos a seguir. Esses causos se concentram em dois momentos muito distintos entre si, separados por 50 anos. O primeiro deles é, provavelmente, ali nos últimos anos de exploração de trabalho de escravizados. E o segundo deles, com a instalação de uma determinada usina de cana-de-açúcar ali. Os acontecimentos mais do passado se concentram, principalmente, na figura da Sinha Carolina, a última proprietária daquelas terras e dos escravizados. Ela é descrita como uma mulher muito bonita, muito altiva. E, inclusive, até hoje, até o momento da narrativa, existe o retrato pintado a óleo dessa mulher no casarão que foi mantido. E foi uma pessoa muito doce no início da sua vida, mas que, por algumas circunstâncias, acabou se tornando uma pessoa muito amarga e intratável, tanto com os empregados, os escravizados, quanto com a própria família. Ainda devido a essas circunstâncias, por 10 anos, ela tocou sozinha essa fazenda e tocou com bastante sucesso, porque era um lugar de muito dinheiro. Ela era bem rica, bem sucedida e sabia administrar esse dinheiro. Se a gente considerar o período em que isso acontece, final do século XIX, é uma mulher visionária, ainda que usando os meios incorretos, né, a utilização de trabalho escravizados, mas ela era uma pessoa que soube conduzir o próprio negócio num ambiente estritamente masculino. Os fatos mais recentes se concentram principalmente em Juca e Curiango, um casal de apaixonados que sintetiza muito bem as crenças, os costumes, os hábitos mesmo do povo caipira. A decadência pessoal dessa senha Carolina nos é sugerida já desde o início do livro. E por alguns capítulos a gente fica sem notícia dela, mas depois a gente volta a saber o que aconteceu com ela. E a propósito, fica aqui a minha recomendação para que você não leia a orelha do livro, porque lá tem um baita de um spoiler sobre qual foi o fim dessa mulher. E de forma secundária, são narrados também vários episódios sobre muitos outros personagens, além desses três protagonistas de quem eu falei. E esses caos são sempre permeados por muitas crendices e também de muitos elementos históricos e culturais, que mostram muito bem qual era o panorama da época. O sobrenatural é muito presente aqui, seja através dessas crendices, como por exemplo as crenças nos maus agouros ou nas assombrações, seja através também de manifestações folclóricas, como por exemplo a mãe de ouro. Uma luz, uma chama, que se manifesta em lugares onde existe ouro para ser minerado ou até mesmo escondido, onde existem tesouros escondidos. O que mais presencia essas aparições da mãe de ouro é o Joca. E ele até se incomoda com essas visões que ele tem, porque ele sente como se estivesse perdendo a sua sanidade, se estivesse se perdendo de si. Aliás, a loucura é outro tema muito tratado aqui e sempre sob esse viés do misticismo. E vários outros infortúnios são atribuídos ou a esses elementos sobrenaturais ou até mesmo a uma dita peste. E com o passar das páginas a gente vai entender exatamente no que consiste. E isso é uma tendência que nós, como povo, tendemos mesmo a fazer. Para tudo que não existe uma razão lógica, busca-se uma razão mística. E todo esse contar de causos, tão rico em cultura e em elementos sobrenaturais, também nos apresenta elementos históricos. Esses narradores, que eu suponho que sejam muitos, eu já vou mostrar no livro o porquê disso, são testemunhas de momentos muito importantes na história. Eles são testemunhas, por exemplo, da passagem de um modelo de produção de riqueza e de exploração de atividade, que era o modelo escravocrata, para o modelo capitalista, em que se paga salário para se explorar a mão de obra e os recursos. Esse local que era estritamente rural e explorava mão de obra escravizada, passa a ser um local industrial, ainda que bastante rudimentar, mas já é o início da industrialização do país. E explora mão de obra assalariada. E ainda sobre esses modelos de exploração de negócio e de exploração de mão de obra, existe também referência àquele aliciamento que se fazia, aliás, ainda se faz para empregados com promessas de altos salários, em lugares muito afastados, e quando as pessoas chegam até lá, se descobrem vítimas de um gol. Os representantes desses ditos empresários procuram pessoas simples, com vontade de trabalhar, prometem altos salários, oferecem um local de trabalho bastante ermo, e quando esses funcionários chegam até o dito lugar, descobrem que não vão ser pagos em dinheiro. Esse alto salário que foi prometido é pago, na verdade, em vales. Só que esses vales só servem para compra no armazém do empregador, que vende tudo a preços muito absurdos. Então, essas pessoas se submetem a uma nova forma de escravidão, porque, na verdade, o que elas recebem é inferior ao que elas gastam nos armazéns desse empregador. Então, elas estão constantemente devendo a própria alimentação, a própria estadia, e as roupas que utilizam para o próprio trabalho. Esses trabalhadores da usina, de um modo geral, não se submetem a isso, mas observe que essa é uma crítica presente num livro de 1946. E até hoje nós descobrimos, eventualmente, notícias sobre lugares que ainda praticam essa modalidade. É claro que isso é ilegal, mas não é porque é ilegal, que não existe até hoje, em 2021. Estes e tantos outros acontecimentos sempre são apresentados com uma linguagem que privilegia a oralidade, mas, como eu disse no começo, sem fazer com que ela se pareça caricata. Eu fico muito chateada quando algum livro se diz utilizar a linguagem comum, a linguagem popular, e, na verdade, acaba sendo só preconceituoso na forma como escreve. Como se, para esses autores, não existisse um meio termo entre a linguagem mais erudita e aquela linguagem que é utilizada pelas pessoas com maior dificuldade, que não tiveram acesso à educação, por exemplo, existe um meio termo que é utilizado pelo cidadão médio. E, muitas vezes, esse meio termo é esquecido por quem se propõe usar a oralidade nos seus textos e os diálogos ficam só caricatos. E, nesse livro, isso não acontece. Então, em vários trechos aqui, eu vi muito da cultura ainda existente no interior paulista sendo preservada e sendo apresentada sem ser de forma pejorativa. Eu vou ler um trecho aqui que exemplifica muito isso. A gente nasce, cresce e morre. Não sai disso. Mas, enquanto cresce, enquanto vive, quantas coisas acontecem. Essa fazenda teve uma vida como vida de gente. Então, perceba que não só a utilização do agente em substituição ao nós, mas também a forma pausada de se falar. Repete-se, nesse texto, a forma como nós, às vezes, pausamos as nossas ideias. Um outro trecho que privilegia muito a oralidade. Foi bem de tardezinha, depois da labuta, que começou a festa. Havia três mesas arrumadas. Cada coisa gostosa de ajuntar água na boca. Os assados cheiravam longe. Quartos de cabrito, quartos de leitoa, tudo com cebola e salsa enfeitando. Frangos cheios, arroz de forno, um dourado e dois surubis grandes, que o Tonho Piracuara pescou. Estavam lá, amarelos, cheios de farofa e azeitona. Os netos podem ser o que forem, mas fartura é na casa deles. Não são como o tranca do Chico do Aterro, que fez mutirão e quase matou os camaradas de fome. Na mesa, de tarde, só apresentou um porquinho magro. Também acabou. Aqui, ninguém mais quer dar uma demão pra ele. Ainda se fosse por não poder, vá lá. Mas ele tem seu pé de meia. É tão miserável, o povo é quem diz, que o cachorro dele, quando tem fome, trepa nas jabuticabeiras. Ué, pra chupar jabuticaba, que mais a vida ser? Perceba como parece que realmente tem alguém do nosso lado contando um caos. E o que me faz pensar que esse livro tem vários narradores. Ainda que os textos em sequência se refiram aos mesmos acontecimentos ou às mesmas pessoas, existem alguns intervalos de parágrafos entre eles que às vezes são maiores do que a paragrafação normal. Então, ó, aqui, por exemplo, tem um espaçamento grande, começa um bloco de texto com a apresentação padrão dos parágrafos. Vem até aqui, com a paragrafação normal. Aqui, novamente, um intervalo maior entre um parágrafo e outro. Aqui, um maior ainda. Outro bloco de texto. Aqui, mais um. A sensação que eu tenho é que cada bloco desse de texto, separado por esse espaçamento maior, é, na verdade, uma das pessoas, um dos moradores, contando um pedaço do caos. Como se a gente estivesse ali numa roda, como nós fazemos mesmo, ou melhor, fazíamos, em torno de alguém que é visita ou que é mais jovem e que está disposto a ouvir as histórias dos antigos. E, ainda sobre a narrativa, esse livro nos apresenta artifícios como mas isso é o que o povo fala, isso é o que o povo diz, o povo fala muito. Então, além da visão dos narradores ou do narrador sobre o que aconteceu, nós temos, ainda, o ponto de vista mais corrente dentre as outras pessoas. É um lugar pequeno, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, a fofoca corre, os causos vão passando de boca em boca e muita gente tem opinião a respeito do que aconteceu, né? Sempre tem alguém com um palpite do porquê determinada pessoa casou com fulano, não com ciclano, o que houve com uma determinada pessoa quando ela se mudou e etc. Uma última observação que eu gostaria de fazer a respeito da narrativa é que, de certa forma, o interlocutor parece estar conversando com alguém e, se você leu O Grande Sertão Vereda, você deve estar se lembrando de que o Riobaldo fazia isso. Ele conversava com alguém e nós só sabíamos disso porque ele repetia a pergunta deste alguém e emendava o seu assunto. Aquele livro é um baita de um monólogo, né? E aqui esse livro se inicia com uma pergunta, provavelmente direcionada para essa pessoa que ouve ou entrevista o narrador. Se era boa, tão boa como o mel de jati. É que a mãe de ouro tinha enfeitiçado o homem. A mãe de ouro mora do outro lado da serra. Para lá fica Juruna, no Itaparica. E é um estirão de mais de cem vezes a distância de Nossa Senhora dos Olhos da Água à Maria da Fé. Pois ele bateu a pé, moço, bateu a pé com a sopicoá de farinha nas costas. Água não era preciso. Água dá à toa por aí, brota do chão, e nenhum filho de Deus nega água a quem tem sede. Mas é melhor contar do começo. Perceba que este primeiro parágrafo diz respeito a um assunto que está pelo meio. Se era boa, quem que era boa, né? Quem está falando sabe sobre isso. Esse assunto está pela metade. E alguém diz, é melhor contar do começo. E, como eu disse, existem os recuos e avanços nessa história. Só que quando nós chegamos nos últimos parágrafos deste livro, nós voltamos a este assunto que abria a história. Nós descobrimos quem é essa moça que era tão boa como o mel de jati e quem é o homem que catou um sapo de farinha e saiu pelo mundo sem era nem beira. O assunto se fecha. E isso aumentou a sensação de que eu já falei, de que são muitos narradores nesse livro. Eu tive a impressão de que existia uma roda de pessoas contando e que, quando se chegou ao último, se contou a história toda, se contou tudo o que havia para ser dito sobre aquele lugar e sobre aquelas pessoas. É uma estratégia belíssima. Para complementar esse vídeo, eu vou deixar aqui no box de descrição dois links para análises feitas por professores de literatura sobre esta obra. Eu fiquei muito feliz vendo o vídeo dos dois, porque ambos elegeram Água Funda como a sua melhor leitura até o momento em 2021. E os elogios que eles fazem me mostram que esse livro vai muito, muito além do meu gosto pessoal. Existe uma qualidade muito grande nesse livro. Existe um valor acadêmico em tudo que está escrito aqui. Além, claro, da beleza que é indiscutível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido para se inscrever. Se for um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui novamente. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!